Polícia Militar deflagrou ontem a Operação Sinergia, mais de 6 viaturas, 250 policiais, tá? Uma mega operação que envolveu todas as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Guarda Municipal, tava todo mundo junto! Polícia na rua! Os carros deixaram a sede do 5º Batalhão em comboio. São mais de 100 viaturas e 250 homens e mulheres que nos próximos dias estarão nas ruas de Londrina e da região. Eles vão reforçar a segurança e combater irregularidades e a criminalidade. O trabalho também será nos céus, com o apoio do helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas. O trabalho contará com diversas ações, como bloqueios, patrulhamento e fiscalização. Como o próprio nome da Operação diz, sinergia é fazer com que haja uma integração de esforços de órgãos das mais variadas atividades de fiscalização e que exercem o poder de polícia no sentido de fazer fiscalizações e averiguações e colocá-los observadas as suas devidas competências constitucionais ao mesmo tempo realizando o trabalho de fiscalização. A operação está acontecendo de forma simultânea em todo o estado e foi batizada de sinergia. O nome é pela União das Diversas Forças de Segurança. Além da APM, estão participando em Londrina a PRE, Polícia Civil, PRF, Receita Federal, CMTU e também a Guarda Municipal. As primeiras blitz aconteceram na Avenida 10 de Dezembro e às margens do Lago Igapó 1. Em poucos minutos, diversos carros e motos com pendências na documentação foram apreendidos. Na Vila Marísia, área central, foram feitas abordagens em busca de drogas, armas e foragidos da Justiça. A última operação sinergia aconteceu há cerca de seis anos e, de acordo com o comando do 5º Batalhão, apresentou bons resultados. Com essa nova edição, o objetivo é repetir o feito. Nós fizemos duas edições desta operação, nós percebemos uma grande baixa nos índices de criminalidade e os resultados também dependem das circunstâncias. Mas eles foram muito concretos, efetivos e positivos do ponto de vista de prisão, de fiscalizações e, sobretudo, pelo efeito inibitório que esta ação integrada gera. Tá aí, vamos entender um pouquinho agora do resultado dessa operação que seguiu ontem ao longo de todo o dia. Polícia na rua e ontem o comandante do 5º Batalhão, o Major Nelson Vila, esteve comigo no Cidade Alerta, Lamartine, e ele me disse que a operação iria entrar à noite, iria avançar, apesar do escurecer, porque, em alguns casos, isso era fundamental para encontrar criminosos, para flagrar situações de ilícitos. O que é que você tem de resultado até agora da operação? Bom, Juliano, assim foi feito e agora a gente já tem um resultado que corresponde às operações do 5º Batalhão. Vamos lá. Um cumprimento de mandado de prisão, mais de 500 pessoas e veículos vistoriados, 31 notificações de trânsito e 14 motocicletas recolhidas, na verdade. Foram recolhidas na rua e levadas lá para o batalhão. Pois bem, a gente aguarda ainda o resultado dos demais órgãos que participaram aí da Operação Sinergia, mas, ao que corresponde ao 5º Batalhão, é isso que eu acabei de dizer. Você imagine só, em tão pouco tempo, 500 pessoas e veículos vistoriados. É polícia na rua, né? Pelo jeito, Londrina não é lugar para bandido, não, Juliano.